Aplausos Aqui na sua terra Que eu amo Com vocês, a minha amiga A rainha, Ivete Sangalo Moro Abençoado por ter Tem que pular Mas que beleza Bebe bebe Tem que amar calor Pê que não tens ganha Sou também Tenho a renda chamada Pula arqueindo Moro O país não está A nossa forma A minha vida A minha vida E de beleza Tem carnaval Eu não busquei um lugar Eu sou o Flamengo Tem uma lenda chamada Tereza Cantaria Só um beijo e um beijo Só um beijo e um beijo Você Mas vai casar seus amigos Até Shakira me quer ver Você É a terra A minha vida Tira um beijo Para Shakira No O país não está Apesuado 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 O país não tem nada Apesar o arco de Deus Fico unido pela beleza Que beleza Bebe Vem a roupa Eu vim buscar a vida Sou comigo e me lembro de chamar de beleza Sou caramba, caramba, beleza Sou trafada, é remédio Sou trafada, é remédio Sou trafada, é remédio Sou trafada, é remédio Sou delas, mas eu sou fule Sou trafada, é remédio Sou trafada, é remédio Eu amo você Obrigado, gente Você é melhor Que prazer, meu Deus Inesquecível Gostou? Adorei Eu não te disse Você me disse Eu falei Eles vão enlouquecer com você cantando o País Tropical Não foi lindo? Obrigada, gente Bem-vindo ao Brasil Tchakira, tchakira Tchakira, gente Tchakira, tchakira Tchakira, tchakira Tchakira, tchakira Tchakira, tchakira